e salve salve galerinha seja bem-vinda mais um vídeo aqui no canal galera vou fazer esse vídeo aqui que é um vídeo de conhecimento de tática tá mostrar para vocês aqui o exemplo nessa formação 352 tá bom na verdade 352 não aqui é 3232 né é uma formação muito boa tá rapaziada tá certo para quem não conhece tá certo vou explicar para vocês aí as posições dos meus jogadores correto tá então nessa formação aqui rapaziada ó a gente tem três zagueiro né tá certo aqui é o zagueiro central zagueiro do lado esquerdo zagueiro do lado direito né tá bom sempre quando um técnico ele coloca um zagueiro de uma formação de três zagueiros sempre ele vai colocar dois jogadores na função de zagueiro rápido né tá certo tá bom aí aqui temos dois volantes né que é o primeiro volante que é o rubri né e o segundo volante que é o meia né mas em função defensiva tá certo que é o Pogba tá bom aí tem um meio de articulação que eu uso é o de Bruyne né tá bom tá bom tá bom tá bom aí tem dois alas aqui que é os conhecidos extremos né que é o Neymar de um lado e o Salah do outro tá saco e uso dois atacantes tá bom que é o Cristiano Ronaldo como centroavante e o Messi como segundo atacante tá ok pra mim para mim cara essa formação aqui é muito boa tá é uma formação de toque também uma formação aqui ataca muito bem e defende também muito bem também mas exige muito a marcação né a marcação tem que ser perfeita pra não deixar espaço tá bom e o forte dessa formação aqui galerinha pra quem não sabe é o meio campo tá bom meio campo tá certo indico vocês de usar essa formação no defensivo tá bom tá certo pra ter uma marcação mais mais forte tá bom então galera esse é o vídeo é vocês analise bem aí tá bom deixa seu like quem for no canal se inscreve no canal aí pra tá fortalecendo e até em breve tá bom valeu